Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Maria Giaverini e hoje eu estou ministrando mais uma aula do nosso curso para você. Tudo bem? Hoje nós estamos dando sequência ao nosso terceiro módulo, que fala sobre urgências odontológicas e como resolvê-las no seu consultório. Hoje o tema parece usual, no entanto, não é. Tudo bem? Urgências em odontologia, eu fui fazer essa aula, montar essa aula e assim, acabei tendo que ler dois livros enormes para a gente juntar o mais importante e o que eu acabei resumindo é principalmente a minha experiência clínica do que mais vem aparecendo nesses últimos anos em relação às urgências odontológicas. Tudo bem? E o tema mais específico hoje é como atender uma urgência odontológica sem uma avaliação inicial com raio-x. Será que isso é possível? Então vamos ver. Gente, o importante é o seguinte. Você já teve aí um caso de um paciente que precisou agendar de última hora e com um quadro de dor excessivo, não pôde esperar. E aí você com a agenda cheia, ainda tem aquele nosso protocolo, né? Da odontologia e os pacientes de urgência precisam ser encaixados antes dos, no meio do intervalo dos seus atendimentos normais, né? É um protocolo bonito, né? E quem já não passou por essa situação? E quem são, de fato, esses pacientes que se encaixam no perfil de urgência, né? Bom, esses pacientes, muito comumente, eles têm um quadro bem específico, né? De dor. Para nós, o nosso tema, urgência, o significado dela na odontologia é de que o paciente sofre um desconforto, mas ele não é severo, né? Ele é um desconforto que pode ser aguardado. Então, quando o paciente te liga falando que é urgente, necessariamente não se enquadra no nosso conhecimento sobre o que é urgência, quer dizer que é uma emergência, né? E a emergência na odontologia é justamente aquele paciente que já está tomando algumas medicações há algum tempo e não fizeram nenhum resultado. Ele está com uma dor que atrapalha os seus afazeres diários, né? Ele não pode executar nada, nem dormir, porque ali tem um problema severo há mais de duas ou três meses, certo? Isso aí a gente acaba sabendo desse pôr menor com uma consultinha básica na qual a gente faz a anamnese. Então, esse é o meu primeiro ponto para que nós consigamos aí começar a entender o processo de urgência e emergência e saber qual é o caso desse paciente. Ele pode aguardar ou não. Uma anamnese bem elaborada, né? Bem feita, bem questionada é importante. O quadro de saúde atual desse paciente, né? Na quanto tempo ele está sofrendo com essa dor? Se ele está conseguindo fazer as atividades dele usualmente, se ele está tomando alguma medicação e essa medicação está fazendo efeito ou não. Geralmente, um paciente que se enquadra como um caso de emergência, ele toma a medicação e ela não faz efeito porque o quadro de agudo se tornou crônico, né? Seja lá o que for que estamos falando, né? Se é de uma infecção, se é de uma corpíntia, de uma doença e nessa questão, nessas primeiras questões nós já conseguimos ter um tipo de diagnóstico porque junto com este questionamento vamos fazer aquela avaliação, a checagem clínica, a sondagem e ali nós conseguimos ter um diagnóstico imediato, né? No entanto, não pense que é porque nós conseguimos fechar o caso e resolver aquela emergência de imediato não quer dizer que 100% acertamos o nosso diagnóstico, né? É aí que eu entro com esta aula, né? Com instrutiva e de alerta. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes podem passar alguns diagnósticos desapercebidos por nós Eu vou relatar o caso que parece corriqueiro, mas não é Imagina que uma senhora de 54 anos chegou em consultório com uma dor referente aí na região do tribunal retrobolar, né? E ela estava com uma dor muito severa e inchada, né? A hora que nós observamos, estava claro que um quadro de pericoronalite porque ela estava com o terceiro molar incluso, que era em 48, né? Estava incluso, aquela região estava bruleva, estava edemaciada E, neste momento, nós tínhamos como executar aí o raio-x Bom, no raio-x foi demonstrado ali que realmente o terceiro molar dela estava incluso e estava em volta de uma cápsula da qual a gente já sabe que é uma cápsula de cisto dentígeno, né? Aí, nesse momento, desse raio-x que foi detectado ali Um olhar muito brando, muito assim clínico nosso mata o diagnóstico imediatamente A senhora está com o quadro de pericoronalite causado por um cisto dentígeno É muito simples a execução desse quadro Vamos fazer aí uma cirurgia de remoção do terceiro molar O problema da senhora está resolvido Bom, que urgência que não se fala desta forma, né? Bom, só que, veja que coisa Essa senhora já havia passado por várias clínicas odontológicas e todas relataram a mesma coisa É o cisto dentígeno Só que, na hora de fazer a cirurgia Algo ali estava diferente O tecido ósseo estava granulado Estava denso e na hora de remover o elemento dentário O parte óssea bem endurecida Saiu junto com a raiz Não foi uma cirurgia difícil de ser realizada No entanto, aquele material estava diferente Na hora que nós observamos essa diferença de material Diferente de você fazer uma extração de um cisto por um cisto dentígeno Ele sai inteiro Não tem envolvimento de material granulado Ósseo desintegrado Então, foi para a biópsia Quando voltou para a nossa surpresa Não era o sofrimento desta senhora Causado por uma pericoronarite Por uma bolsa Não Era um carcinoma odontogênico Que estava saindo exatamente daquele cisto dentígeno Que há muitos anos ela estava protelando De fazer a remoção Então, veja bem Nenhum colega determinou esse diagnóstico Ninguém olhou, observou Pediu exames complementares E se nós não tivéssemos pedido um exame complementar Essa senhora teria sofrido um grave dano Pois um carcinoma odontogênico Ele rapidamente sofre metástase Ele é metastático Então, o que iria acontecer? Essa senhora iria a óbito Eu vou mostrar a radiografia Aí você me fala Mas, Ana Esse caso é um caso muito particular Muito peculiar Na verdade, não é Nós é que não estamos atentos o suficiente para identificar Nós sabemos que no Brasil e no mundo Os carcinomas odontogênicos cresceram demais Eu fiz patologia Então, o que tem de carcinoma odontogênico Graus variados Assim, vocês não têm ideia O que nós não estamos é preparados para identificá-los Porque na hora de uma remoção dentária, emergencial Às vezes você não sabe nem para onde enviar esse material Não é mesmo? Quando nós estamos na faculdade Simples, né? Nós conseguimos mandar esse material para análise E chega o resultado Tudo bem? Então, o importante é pensar nesse passo Tenha sempre alguém Para você mandar Ou tenha, pelo menos, um frasco Para você colocar, condicionar Esse elemento Para que a pessoa procure um laboratório E envie para análise o mais importante possível Tudo bem? E eu vou mostrar a radiografia, tá bom? Dessa paciente para vocês Para vocês identificarem aqui, radiograficamente Uma imagem tradicional de um terceiro molar ali Encapsulado por um cesto dentígico Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia Do carcinoma odontogênico Eu vou te dar algumas informações sobre números Tudo bem? Então, um carcinoma odontogênico Ele, 1 a 2% É surgido de um cesto dentígico O que isso quer dizer para nós? Ao meu ver Eu acredito que não importa a idade do nosso paciente Se o terceiro molar pode ser removido Removemos Tudo bem? Se há possibilidade de fazer essa remoção É melhor Que ele fique encapsulado No cesto dentígico E se tem 1 a 2% de chance De evoluir por um carcinoma Então, nós já sabemos que é preventivo Tudo bem? Porque esse paciente pode ser fumante A família dele Ele pode ter histórico familiar de câncer Enfim, pode ter algumas outras áreas Que possam, inclusive, levar esse cesto dentígico a evoluir com o carcinoma Tudo bem? Em geral, maior número de homens do que de mulheres No entanto, o caso está para esta mulher Tudo bem? Entre 56, 54 a 61 anos de idade Pode ser para mais ou pode ser para menos Tudo bem? Mas, geralmente, é nessa idade Que o paciente chega no nosso consultório E você pensa Puxa, mas já está nessa idade Nunca removeu Deixa aí Aí que está Por isso que eu estou te chamando a atenção Tudo bem? Tem paciente que não tem dor No caso, essa senhora relatou dor extrema Mas tem elementos que ficam ali completamente submersos E o paciente não tem dor E, nesse caso, mais atenção ainda A joia Geralmente, em fase aguda É uma dor semelhante à pericoronarite Só que envolve linfadenopatia Envolve trismo Ou edema Tá bom? Então, fique atento a esse quadro É importante só para a gente poder Assim, estar colhendo melhor o nosso paciente E ter uma mais segurança no nosso diagnóstico E tudo isso para eu voltar Naquele meu primeiro top Tá bom? Que é o seguinte Podemos fazer uma urgência Um atendimento emergencial Num paciente sem diagnóstico Sem raio-x? Sim, nós podemos Mas logo em seguida Precisamos pedir exames complementares Não importa o que seja Seja uma pupotomia Uma pupectomia Uma exodontia Que não seja muito invasiva De terceiro molar Sem radiografia Se torna impossível Mas o que pode se fazer Num procedimento aí De terceiro molar Infeccionado Com uma pupitia aguda Pode fazer a abertura dos canais Ali, né? Promover ali A sedação dos canais A remoção Medicação Ali pode Tudo bem? Então existe manobras Que podemos fazer No nosso paciente Em emergência Sem a radiografia Mas logo em seguida Que os exames complementares São fundamentais Para nós E para eles Vamos a seguir Na As diferenças básicas Entre urgência E emergência Na medicina São importantes São importantes Tudo bem? E nós precisamos Ter o conhecimento Também Na medicina Um paciente Que requer Um tratamento De urgência Necessariamente Não está Com um comprometimento De sua vida Mas na emergência O paciente Que entra Pela emergência Pode estar sim Com um comprometimento Sério Com a vida Pode estar Correndo risco De vida E é importante A gente ter Esse conhecimento Que por mais Que um paciente Entre conosco Através de uma urgência O quadro dele Seja uma urgência Tem algumas situações Que rapidamente Esse quadro Vira uma emergência Que são os casos De abscessos De infecções severas Tudo bem? Então Esse é o ponto Mais importante Para nós Aqui na nossa clínica Na sua clínica Eu considero Que tem uma classe De pacientes Que são consideradas Pacientes de risco E você já deve Ter atendido Alguns deles Como por exemplo Paciente com pressão arterial Elevada 20 por alguma coisa 20 por 10 11, 12 20 já não é Número normal Mas você me pergunta Ah, e 15? 15 não é Mas 20 Para um atendimento De dor Para uma extração Uma Não é possível Por que não é? Porque esse paciente Está aí morrendo de dor Chega na tua clínica Precisa extrair um dente Você vai observar A pressão arterial dele Se já está 20 Por alguma coisa Obviamente A adrenalina Vai aumentar Essa pressão arterial Obviamente O anestésico Que você vai utilizar Também vai elevar Então esse paciente Só tem um caminho Com missão Para o ponto Tudo bem? Também temos aí Outros casos Importantes Como pacientes Com diabetes Descompensada Esse caso De diabetes Descompensado Também não é Viado fazer Um atendimento Emergencial Por que que não? Ele chega para você Fazer uma exodontina O que que vai acontecer? Nós sabemos Que esses pacientes Têm o sangue Mais afinado Não coagula Está com problema Na coagulação Obviamente Você vai ter Um problema Ali Não vai conseguir Controlar A futura hemorragia O que devemos fazer Com esse paciente É encaminhar novamente Para a emergência hospitalar Tudo bem? Temos também Pacientes cardiopatas É outra classe Muito delicada Por que? Ah, ele é um ex-cardiopata Não tem ex-cardiopata Não tem Por que? Uma vez que ele sofreu Um problema do coração Fez a sua cirurgia Ainda assim Ele é um paciente de risco Quer dizer que ele tem Um ponto fraco No coração Então qualquer extração Qualquer cirurgia Que você tem que fazer Deve ser planejada Porque esse paciente Precisa No mínimo De uma cobertura antibiótica Você concorda? Fazer um protocolo De quatro antibióticos Antes da cirurgia Para que nenhuma Bactéria Se despegue E cause Nenhuma Endocardite bacteriana Tudo bem? Temos também A classe Da febre reumática A febre reumática Até hoje Nunca atendida Nenhum paciente Com febre reumática Mas temos sempre Que perguntar Porque é uma condição Auto imune E severa Importantíssima Que nós devemos Tomar cuidado Outra classe importante As gestantes Né? Gestantes e idosos Mas as gestantes e idosos São uma condição Né? Que existe tratamento Né? É só Averiguarmos aí Qual é a possibilidade De tratar Eles não são doentes Não é mesmo? Então as gestantes A gente já sabe Que primeiro trimestre Ok para tratamento Né? Terceiro e último trimestre Não é que não pode tratar Só que nós temos É que fazer Alguns cuidados Algumas manobras De atendimento E geralmente encaminhar Para a gente Ficar lá E dependendo do problema Porque essa paciente Não pode Por exemplo Fazer uso de Antinflamatório De nenhuma ordem Né? Então já começa daí Analgésicos Tem pacientes Que podem Paracetamol Tem pacientes Que podem Dipirona Isso aí É o estétrico Que cuida Dessa questão Né? Nós também Não sabemos A que A que Condição Essa paciente Está na sua Gravidência Ela tem tendência A uma diabetes Né? Então tudo isso Tem que ser levado Em consideração A gente realizar Uma cirurgia Né? Então eu considero Essa paciente Como uma classe De risco Mas assim Se alguma paciente Grávida Chegar na sua clínica Precisando de Mude Urgência No mínimo O que você tem que fazer É ligar Para o obstetra Tá bem? Uma vez Eu tive que atender Uma paciente Que estava grávida Não é no último trimestre Ela estava no último dia De gestação Né? Ela morrendo de dor Não tinha solução Já tinha parado No pronto-socorro Que não atenderam Não conseguiram Dar o atendimento Porque seria só O odontológico mesmo Né? E a situação Né? O que se faz Uma situação dessa? Não era Era caso de gestação Mas não pude fazer A exodontia Mas se fez pelo menos Uma abertura Endodontica Né? Com anestésica especial Para gestante Né? Que é a Pinocaína Sem vaso Mas também A gente pode usar Pinocaína Pelo menos Um hidróxido De cálcio Ali Tudo bem Fechei Foi para o hospital Dado Mas depois Voltou para tratar Então assim Não é que você não pode Você só tem que ver De fato Traçadinho Como você vai atender Outra classificação Importante Né? Que eu tomei A liberdade De colocar No nosso quadro São os pacientes Que entram No nosso consultório Com abscessos Né? E esses abscessos São infecções Que podem tornar-se Generalizadas Rapidamente Né? Então O que mais Eu preciso orientar É sobre a angina De Ludwig Né? Então a angina De Ludwig Tá no meu topo Dos pacientes De risco Na hora que chega Um paciente Com o maxilar Com a mandíbula Edemaciada Na hora Você já vai olhar Você já vai falar Esse paciente Tem risco Mas não são todos Os pacientes Que apresentam Um abscesso Desse Que se trata De angina De Ludwig Precisa ter propensão Né? A ter Ou ter um tipo De bactéria Específico Para isso Mas Precisa ficar bem atento Porque não é impossível Já atendi alguns casos De angina De Ludwig Tudo bem? Como é que a gente sabe Se estamos se tratando De uma angina De Ludwig Primeiro ponto Né? Edema Na região mandibular E submandibular Elevamento da língua Né? Protrusão da língua Espaço sublingual Está todo preenchido De líquido De material Corumento Né? A pessoa não consegue Abrir a boca Porque ela tem um trismo Né? Muito grande Uma Infadenopatia Altíssima Né? Essa pessoa Você Às vezes não tem ponto Ainda De De saída De drenagem Né? Mas essa pessoa Está no passo De entrar em óbito E ela não sabe Porque é muito rápido A hora que essa Bolsa Estoura Né? Internamente As bactérias Rapidamente Ocupam aí O interior Dos batos E algumas se despegam Vai vão pro coração Causando Emocardite Bacterial Tudo bem? Então o que que se faz Com o paciente Quando você olha Você tenta drenar? Não Você consegue? Possivelmente consegue Mas por que que não é indicado? Porque isso deve ser feito Em nível hospitalar Então antes de pegar um abscesso De drenar um abscesso Observa bem Se você não está tratando De um caso De angina de multiville Eu mesmo já peguei Um caso De angina de multiville E assim Imediatamente Mandei pro hospital A pessoa não acredita Que ela está passando Por um processo Tão sério Né? A consciência da pessoa Ela está ausente Ela não sabe Você tem que sintonizar Essa pessoa E pedir pra ela Não passar em nenhum lugar Que nem os pacientes Né? Que vem aqui Com angina de multiville Mas eu vou ali no mercado No shopping Rapidino Não É o hospital E chega lá A enfermeira já está treinada Existente Já estão treinadas Entra com tarda vermelha Ó Direto Pro centro hospitalar Direto Tudo bem? Quem Quem são os pacientes Propensos A angina de multiville Alcoolismo Fazia isso com HIV positivo Alcoolismo É Glomerulonefrite Algum tipo de anemia Tudo bem Diabetes Emelitus Também É uma das causas Pacientes imunossuprimidos E também Alguns pacientes Que fazem tratamento Com É Antiflamatórios hormonais Tá bom? E o meu último Tabagismo No caso Dos meus pacientes Que apareceram aqui Tiveram algumas complicações Bem semelhantes O último Que veio com aginatinho de vigue Realmente tinha HIV positivo Foi mandado Para o hospital Mas o antepenúltimo Não Ele era Todo saudável A única complicação Foi que Ele foi realizar Em uma clínica Uma extração De um elemento E imediatamente Fizeram uma cirurgia De implante O dentista Amigo desse paciente Numa comunicação Ali de fraternal De amizade Concordaram Que não haveria necessidade De tomar De fazer o uso De antibióticos E esse paciente De fato Não fez uso De antibióticos Dois dias depois Estava indo Na minha clínica Contando essa história Para mim Quase falecendo E ele ainda Não havia acreditado Que era Porque ele não Exava o antepen E não fez uso Por que? Sempre você tem Que prescrever Medicação antibiótica Para a cirurgia? Olha Sempre não Mas basicamente Quando você vai Extrair um elemento Que ele está Já todo contaminado Uma placa severa Um biofilme Um tártaro O elemento Está contaminado Dentro e fora E ainda vai realizar Uma cirurgia De extração De Uma cirurgia De implante Aí Cabe a nós Ter um bom senso De passar um antibiótico Sim Mas é uma boa cobertura Porque qualquer bactéria Que despreve Ali O mínimo Que ia acontecer É ele perder O implante O pior O menos pior E o pior Foi o que aconteceu Com ele E causar Daí a vagina De vir Da onde veio Essa bactéria Do seu próprio dente Provavelmente Com o paciente Que já está Com a imunidade Mais baixa A bactéria Sim instalou De um modo agressivo Então eu sou A favor Sempre de utilizar Antibiótica Em cirurgias Mais agressivas Ou aquelas Que você sabe Que o dente Não está Com uma condição Favorável E na hora Da extração Você pode sim Perfeitamente Em vez de remover Só o dente Está levando A bactéria Do organismo Para a corrente sanguínea Nesse paciente Tudo bem? Mas na nossa clínica Quais são as urgências Mais comuns? O que eu pude considerar Nesses anos todos Que é nós nos estabelecemos Em Campinas Desde o começo Como uma clínica De atendimento De pronto atendimento 24 horas Que resolve Todos os tipos De urgência E algumas emergências Então nesses anos Podemos compilar O seguinte Os tops de mim São os abscessos Periodontais E endodonticos Muito comuns As pulpites Fraturas dentárias Causadas por trauma Quedas Dentes Muito comuns Tudo bem? Trismo No meio da noite O trismo Causado por uma extração Em outro lugar Com muitas horas Com a boca aberta Não pode fechar Não conseguir abrir a boca Então o trismo É muito comum Pericoronarite Extremamente comum Uma das dores mais Mais tristes Para a pessoa É pericoronarite Outra Outra também É alviolite Sequiura Muito comum Vem de outro consultório Para que a paciente Às vezes é fumante Não recebe Algumas informações Ou esquece Ou também Não ingeriza Enfim Acontece também Pericoronarite Pericoronarite E a alviolite Muito tradicional E também Daquelas que quase Não conseguimos atender Que são as Neuralgias Do nervo trigêmeos Também é comum A gente tem que encaminhar Diretamente Para o cirurgião Vucomaxílico Para poder Estar resolvendo Essa questão Com o nosso paciente Mas em geral Nós conseguimos atender Todas essas questões E É urgente Mais para o paciente Casos Que ele não consegue Resolver em casa Todos os casos E alunos Que não passam Com nenhuma medicação Tudo bem? Tem outras Urgências Zonontológicas Que aí São as urgências Do seu paciente Quando ele liga Para a sua secretária Liga para a sua clínica E fala Que é uma questão De urgência Mas necessariamente Não envolve dor É uma Urgência Para ele Tudo bem? Mas por quê? Porque geralmente Esses pacientes Estão aí acometidos De alguma Questão estética Ou Propriamente Que dificulta Sua mastigação Então ele te procura Que são Geralmente Fratura dos dentes centrais Fratura de alguma Coroa Posterior Ou anterior Quebra de próteses Quebra de gramos De próteses São questões Às vezes Às vezes as questões Estéticas São muito sérias Para esses pacientes E com dor Se ele consegue Mantém em casa Lá com dor Ele se mantém Mesmo necessitando Mesmo necessitando Extremamente Do nosso atendimento Do nosso atendimento Diante dessa Dessa aula Que foi passada Para vocês O que eu vou fazer É coordenar E juntar Essas informações E chegar Nesse ponto Das urgências Principais Dos nossos pacientes Em relação À parte estética É essa Que eu quero Que você aprenda A resolver De imediato Pode ser De forma provisória Ou forma definitiva E é aí Que nós vamos Entrar Agora Para focar Neste problema E como você Pode fazer Essa urgência E emergência Para ele De uma forma Rápida De uma forma Que você consiga Fazer Finalizar E muitas vezes Nem precisa passar Pelo laboratório Tudo bem? Eu espero Que vocês tenham Gostado Desta aula Estou Atenta A mais informações Para passar Para vocês De detalhes Que podem nos passar Desapercebidos De avaliações De diagnóstico Tudo bem? Mas toda aula Eu vou ter Uma dica interessante A respeito Desses diagnósticos Dessas avaliações E também Como nós vamos Atender Determinadas Urgências E emergências Assim ó Toque de caixa Muito bem feito Bem elaborado Bem planejadinho Mas você vai ter Essa condição De realizar Seja elas Facetas De resina Facetas Híbridas De resina Com cerâmica Que é o que Eu trabalho Bastante Ajuntes E consertos De próteses A confecção De próteses Provisórias E também Uma caracterização Dessas próteses Às vezes O paciente Chega com uma prótese Antiga Ele não quer trocar Você vai fazer Um conserto Já faz Para ele Uma caracterização Para aquela prótese Dar uma Cara nova Ele vai ficar feliz E você vai também Ter um trabalho Bem valorizado Tudo bem? Então para nós Agora Urgências odontológicas E emergências Para o seu paciente Eu aguardo vocês No próximo módulo Muito obrigada Por ter nos acompanhado E até logo Até mais Ah, te vejo no chat Tá bom? Tchau, tchau